Seu companheiro novo, atenção luz, câmera, ação, na bolsa nela vem ela, a Adriana Vitória. Ela vem vestindo o balsa fashion, dá o seu lacrata com a Lúcia Fidal. Capitão, estudo sempre mela, e os acessórios, e o que eu tenho acessórios? O campeão, estudo sempre mela, e os acessórios, e o campeão, estudo sempre mela. O campeão, estudo sempre mela, e os acessórios, e o que eu tenho acessórios? E os acessórios, e o que eu tenho acessórios? E a nossa próxima cantilada da passarela. Vamos receber, a Luziata Jardinei Gertensis! Luziata Jardinei Gertensis! Oceano em vestido, a Vícia! A viagem, Renata Flavorito, cabelo, Lúcia Vidal, acessórios, a Vícia. A Isaela anunciava, recebendo suas palmas. A Isaela anunciava, recebendo suas palmas. A próxima candidata, a Isaela, Biambra. Biambra Veste, Rosa Fashion, maquiagem, Renata Flavorito, cabelo, Lídia Souza, acessórios, maquiagem e acessórios. Senhoras e senhores, Biambra! A nossa próxima candidata, candidata Flavorito, cabelo, Lúcia Vidal, Lúcia Vidal, Lúcia Vidal, Lúcia Vidal. Ela deste, Biambra Rosa, maquiagem, Renata Flavorito, cabelo, Lúcia Vidal, acessórios, Biambra Rosa. Senhoras e senhores, Clara Corrêaes! E a próxima candidata, vem aí, recebendo sua passarela, Ingrid da Silva! E a próxima candidata, vem aí, recebendo sua passarela, Lúcia Vidal, cabelo, Lúcia Vidal, Acessórios, alícia! Aplausos! 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 Senhoras e senhores, Ingrid da Silva! A próxima candidata do Garota Olímpica do Espírito Santo Recebam Isabel Cristina Ela veste coisas da Isa Maquiagem, Samira Cabelo, Samira Acesórios, Maquiome Acesórios Senhoras e senhores Isabel Cristina Desfile de Garota Olímpica do Espírito Santo Na passarela a nossa próxima candidata Venema, Kessia Benchera de Souza Ela veste coisas da Isa Maquiagem, Renata Favorito Cabelo, Lídia Souza Acessórios, Maquiome Acessórios Senhoras e senhores Desce a Benchera de Souza Vem aí mais uma candidata Vamos receber Paola Moreno Senecim É uma veste virenda rosa Maquiagem, Lúcia Vidal Cabelo, Lúcia Vidal Cabelo, Lúcia Vidal Acessórios, Maquiome Acessórios Acessórios, Maquiagem, Lúcia Vidal Senhoras e senhores Senhoras e senhores Palma, Coelho e Senecim Nossa próxima candidata é Anny Egg, Porta Gomes Moça Vidal Acessórios, Maquiagem, Lúcia Vidal Acessórios, Maquiagem, Lúcia Vidal Cabelo, Lúcia Fidal Acessórios, Martirone Acessórios Senhoras e senhores, Daniela Eduarda Gomes Vamos receber uma passarela A próxima candidata, alugador polímpico do Esquim de XIX Widiene da Silva Widina da Silva Ela veste coisas da Isa Maquiagem, Renata Favorito Cabelo, Lídia Souza Acessórios, Martirone Acessórios Senhoras e senhores, Lídia da Silva Acessórios, Martirone Acessórios Senhoras e senhores, Martirone Acessórios Combinado Acessórios E doctors Acessórios Panicados Senhoras e senhores, vamos receber um palco às candidatas E os jurados, já, disponibilizando suas notas 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 ...de Pinto d'Água, mais balas! Essas são as 10 mais velas da região. Uma delas será a Carrota Olímpica 2019. Estamos abatando as notas dos jorados. Em apenas instantes, nós anunciaremos. Mais uma vez, agradecendo com carinho a sua presença em nome da Prefeitura Municipal de Pinto d'Água, em nome da Câmara Municipal de Vereadores. Agradecer a organização e o empenho da Lili, do Avemar, da Júlia Maria. Agradecer a LL Festas e Eventos, a Produção Clérison Produções. Mais uma vez, agradecer o empenho de todos os profissionais empenhados neste evento espetacular. É tradição. A gente sabe que é tradição. E é uma história, né? Todo ano, eu tenho certeza que as meninas vão ficar eufóricas esperando. Será que eu vou ser selecionada para estar representando a Carrota Olímpica de Pinto d'Água? Todo mundo vai ficar esperando neste momento. Lembrando mais uma vez, que na próxima semana, nós teremos início, no dia 12 de outubro, teremos início das Olimpíadas, a nova Olimpíadas de Pinto d'Água. E já no dia 12 de outubro, às 4 da tarde, nós teremos a aventura oficial das Olimpíadas, e às 22 horas, show com João Marcos e banda. E logo depois, Diego Gonçalves ao vivo. Uma semana inteira de jogos. No dia 13, nós teremos passeio ciclístico, Rota Rio Doce. Nós teremos durante toda a semana, jogos olímpicos, muita festa e alegria em toda a cidade de Pinto d'Água. No dia 18, às 22 horas, show com camisa suada. E ainda, Tainá Felipe. No dia 19, nós teremos... Dia 19, vai dar um sábado. Nós teremos um show com Mato Grosso e Matias. Demais, hein? Mato Grosso e Matias ao vivo. E ainda teremos, nesse mesmo dia, banda puro luxo. No dia 20, vamos fechar com chave de ouro. Essa semana espetacular de festas e comemorações. No dia 20, meio-dia, concurso de marcha, compreensão. E para encerrar, nós teremos, Gaúcho e banda, não perca! Uma festa espetacular, tradicional em Pinto d'Água. Nova Olimpíada de Pinto d'Água, de 12 a 20 de outubro. E daqui a pouquinho, logo após o anúncio, nós teremos um super show. Para quem gosta de dançar corró, quem gosta de dançar coradinho, nós teremos o Leandro Soares. Leandro Soares e toda a sua equipe, trazendo muita música, amor. Vamos aproveitar aqui e chamar a atenção das pessoas que vão fazer a entrega dos troféus ou da faixa também, né? Nós teremos aqui a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Deixa eu achar minha ficha aqui. Atenção! Eu vou falar o nome e já peço para que essa pessoa esteja aqui atrás do palco, por favor. Quero convidar para estar aqui com a gente o vice-prefeito, senhor Oswaldo Fragoso Magalhães, nosso vice-prefeito ladíquo. Também quero convidar para estar aqui no palco com a gente o sargento senhor Lopes. Senhor sargento Lopes, Também queremos convidar a Sônia Maria Vieira, senhora, senhorita Sônia Maria Vieira. E também convidamos para estar aqui no palco com o nosso o senhor Marco Antônio Duarte. Senhor Marco Antônio Duarte. São as pessoas selecionadas que terão a honra de trazer as premiações nós teremos aqui a coroa, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar do Garota Olímpica 2019. Quem está feliz aí embaixo faz barulho? E a torcida das meninas? Já já saberemos quem será a Garota Olímpica 2019. Já estamos aguardando a nota, as notas, para sabermos...